Eu tô muito animada pra fazer esse vídeo porque essa é uma coisa muito interessante, muito do futuro Engloba várias áreas que eu tenho muita admiração e que me inspiram muito Ah, eu tô muito animada! Eu tô muito, muito, muito animada pra fazer esse vídeo Mas... vamos começar do começo Que eu acho que é sempre uma boa ideia de começar a gravar o vídeo do começo, então vamos lá No início, as próteses, elas eram feitas de um material, assim Bem rudimentar mesmo, de madeira, de ferro, usavam aqueles ganchos, por exemplo, na prótese pra braço Que a gente via, tipo, o Capitão Gancho, aliás, que já me chamaram muito de Capitão Gancho nessa vida Fazer o quê? A gente supera essas coisas Então as próteses, elas eram ou essas estéticas, que são essas próteses que a gente vê por aí Que custavam em torno de 5 mil reais Ou essas estéticas funcionais, que fazem um ganchinho, assim, uma coisa bem rudimentar E também tinham as próteses biônicas, as próteses que eram mais experimentais Elas faziam o mapeamento dos seus nervos E com esse mapeamento, elas conseguiam traduzir o seu impulso muscular pro braço E com isso, fazer com que o braço mexesse Só que é muito caro essa tecnologia Ela vai de 17 mil a 600 mil reais Então são próteses muito caras Que as pessoas não têm como pagar, né? A maioria das pessoas Por exemplo, eu não tenho como pagar E aí, começou a rolar coisa que é maravilhosa E a junção entre a arte voltada pro social Na arte de desconstruir esse tipo de prótese que quer ser humana E fazer as próteses biônicas de fato Com cara de biônica, com cara de robô Criação humana, não cara de orgânica Esses tipos de próteses vieram pra revolucionar toda essa indústria Então, na minha época, não existia impressora 3D E hoje em dia, graças ao bom Deus da tecnologia E o que que acontece, gente? Você pode entrar em sites como OpenBionics.com Como 3DUniverse.org E também a EnablingTheFuture.com Além de outros sites, com certeza existem outros Esses são os principais Que dão realmente a receita Passo a passo de como você vai construir a sua prótese 3D Então não me diga se isso não é maravilhoso O custo é de mais ou menos 50 dólares É um plástico chamado ABS Que é muito simples Isso proporcionou, além de uma mudança totalmente visual Das próteses que saíram De uma vibe querendo imitar o humano E saiu disso e virou o quê? E virou uma coisa biônica Uma coisa diferente Uma coisa de você olhar E você ficar tipo Nossa, que legal! E eu vi uma entrevista de um cara Eu vi um vídeo no YouTube Que é claro que quando eu vou pesquisar coisas Eu o quê? Procuro no YouTube, né? Então fui pesquisar no YouTube sobre essas próteses Recomendo a vocês procurar sobre 3D Prosthetics É melhor encontrar em inglês E também no canal da Ex Dios Ex Deus É EX Deus Achei legal E eles estão com um projeto de fazer próteses biônicas Num preço acessível Pra que você possa imprimir em casa Esses projetos Eles não são só projetos Eles já são realidade E eu tava pensando Aqui comigo Isso tudo aconteceu Num espaço de tempo muito pequeno Então assim Imagina o que vai ser daqui Nos próximos 10 anos Essas próteses Entendeu? Daqui a pouco vai ter gente Querendo ter uma mão só Querendo ter uma perna só Só pra ter uma prótese irada Porque eu vi um vídeo numa pessoa Falando sobre como ela se sentia agora com a prótese Era uma menina de 10 anos Na Comic Con de São Diego Que teve palestras dessa Open Bionics Que é uma empresa muito massa Que tá fazendo essas próteses da Marvel Que eu vou mostrar aqui pra vocês Gente Olha isso Que sonho Que sonho Sério Eu achei interessantíssimo Eu quero destacar aqui pra vocês Como isso é sensacional e incrível E deveria estar na mídia o tempo todo E que deveria ter muito incentivo em cima disso Cara, a lua tá incrível Eu queria poder mostrar pra vocês a lua Mas tá incrível Ah, e como que essas próteses funcionam? Então Cada uma é feita individualmente Exclusivamente pra pessoa Eles mapeiam o quanto que eu consigo mexer disso aqui Quais são os músculos que estão envolvidos aqui Porque esses músculos aqui Que eu consigo mexer Que vão dar suporte pra mão mexer também, entendeu? Não é nada tipo Eletrônico no cérebro Como eram aquelas mais caras Aí que tá É uma tecnologia que ela vai utilizar Os músculos que você tem aqui Aí tipo Ah, por exemplo Eu apertei aqui, ó Então quer dizer que a mão vai abrir, por exemplo Aí se eu apertar aqui de volta Vai fechar Entenderam? Mais ou menos isso É assim que essa prótese funciona Ela vai funcionar pra mim de um jeito Mas pra uma outra pessoa Que tenha um pouco mais de antebraço Vai funcionar de outro jeito Então é isso aí Eu tava pensando em fazer uma bonzinha biônica E gravar pra vocês Passo a passo De conseguir essa prótese De fazer as medidas De me adaptar a essa prótese Eu acho que seria muito legal Mas eu quero saber qual é a opinião de vocês Então se vocês curtem essa ideia Comentem aqui embaixo Todos os links dos sites que eu falei Eu vou colocar aqui embaixo também Não se esqueça de ler a descrição do vídeo E me dá um likezinho aí, ó Me dá essa moral Tchau 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 Tchau